Vamos ajudar, Shimmery Shine Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A partida da canoar Oh-oh-oh-oh-oh-oh Com o Saranay Desejos atenderem suas gêmeas e mais Shimmery Shine, Shimmery Shine Imagia e amizade, aventuras pra viver Em Saranay Falls, explorando com você Shimmery Shine Vocês duas são incríveis Gêmeas e mais Shimmery Shine, Shimmery Shine Se você desejar, vamos realizar...